Bom dia, bom dia amigos, por aqui o Juliano Spa Wister Estou por aqui agora mostrando um novo espaço aqui Cultural, esportivo, em Canela, Rio Grande do Sul Tá certo? Será o Centro Esportivo Canelinha Tá legal? Na verdade aqui está em construção Por aqui é tudo, o bairro São Lucas Aqui sim, também conhecido como bairro Miná Foi feito o laguinho, foi feito ali os decks Olha ali, esse lago foi construído, fizeram todo ali Uma base com plásticos Vai ter aqui um centro de apresentação, evento, certo? É o Juliano Spa Wister por aqui, Canela, Rio Grande do Sul Vai ficar muito dentro por aqui Praticamente como se fosse no lago Vamos ver essa ideia Lá está o Centro de Canela Certo? Vem nessa minha direção aqui à direita Vai para São Francisco de Paula Para vocês se localizarem Tá certo? Vai ser plantado o grama Vai ser feito o grama ali Está o outdoor, né? Demonstrando Tá? Deixa eu dar um zoom por aqui Para vocês Dar uma visualizada aí Tá? Como é lá no lago Tem essa parte aqui Que vocês conseguem Caminhar, correr Acho que vai ser ali pavimentado Como aqui, né? E também a parte aí De Saibro, né? Assim como está ali na foto Que eu já tirei aí Tá bom? Vai ficar bem interessante Acho que é interessante Divulgar essa parte Da estrutura, né? Nosso executivo Nossos secretários de obras Canela aí, hein? Tá? Olha Vai ficar muito legal Vai ficar muito interessante E já aí está o convite, hein? Para vocês aí Se estiver pronto Visitarem Vale a pena Tá? Fica na Saibro de Canela Sentindo São Francisco de Paula Tá bom? Então é sempre Importante, hein? Passar essa parte Né? Da comunidade, hein? Não sabendo Da parte do turismo Tá? Que a gente vive também Turismo 100% Turístico Tá? Essa parte estrutural aí Essa parte da comunidade Para os bairros Né? Isso é indispensável Tá bom? Nossa gestão aí Tem nossos parabéns Tá? E tem que me dizer, hein? Tá? Segunda gestão aí Do Constantino Orsolim, hein? Tá? Vai minhas considerações aí Tá? Toda a sua equipe Seus secretários Né? Veradores de Canela também, né? Que compõem, né? A aprovação dessas Construções Por aqui Gigantesco Certo? Vale muito a pena aí A gente Comentar Né? E colocar aí Em pauta, tá? É isso É Juliano Spauister Não deixe de dar um likezinho No canal Compartilhe os vídeos Tá bom? Para que O Brasil todo Fique sabendo Dos empreendimentos De uma parte geral aí Da nossa cidade Tá certo? É Juliano Spauister Juliano Spauister Ponto 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 Vamos seguir viagem Por aqui Entrada aqui Vai ficar bem legal Né? A gente já veio aqui Tá? Já foi Ó As entradas aqui Revitalizado Tá em plena Vapor A construção Tá certo? É isso aí Então Muito grato Pelo Visitar Minha página Muito grato Por compartilhar Os vídeos A gente vai Trazendo sempre Novidades Para vocês aí Tá certo? Olha aí Aguardem Farei novos vídeos Aqui do espaço Na questão aí Do desenvolvimento Da construção Tá? Para vocês acompanharem De perto aí Valeu? Mais uma vez aqui então Esse aqui O esboço Né? Do que é Para ser A princípio Como vai ficar Tá certo? Centro esportivo Canelinha Um abraço A todos vocês Até o próximo vídeo Bye bye